Sertão da Bahia, choveu e o gado está bonito A bezerrada Cena do nosso sertão A vontade de comprar uma fazenda e criar muito gado Mas o dinheiro está difícil Então vai ficando só no sonho Pelo menos temos o prazer de encontrar pelas estradas aqui do sertão Esta cena maravilhosa O gado está pastando o capim verde na beira da estrada No retrovisor, lá vem vindo mais um Que bonito está aqueles bezerros Um, dois, três, seis Parece que é quase tudo da mesma idade Um é maior O restante Pará, Mirim, Bahia, Sertão, Chapada, Diamantina Logo à frente tem uma casinha Deixa eu ver se dá para mostrar O celular atrapalha É, vem a outra Tem mais gato lá atrás Aqui do lado uma casa que vai aos poucos Sendo consumida pelo tempo Chuva, vento e sol Não cuidaram E a casa vai caindo Valeu pessoal, só mostrando um pouquinho para vocês O gado já começa a descer a ladeira Só pegar uma fio mais daqui Um dia Pará, Mirim, Bahia, olha a vacuna Vai se juntar as outras Pará, Mirim, Bahia, Sertão, Chapada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau